Atenção, atenção, está começando mais um episódio do podcast Irlanda Talk Show com Edu Scandaroli, a voz do além e convidados mais do que especiais. O podcast traz informações sobre morar fora, abordadas de uma maneira leve e descontraída, porque afinal é assim que a gente é. Irlanda Talk Show, quarta temporada. Já chega apertando o joinha, se inscreva no canal pra ficar por dentro de como é a vida dos brasileiros morando aqui na Europa. Irlanda Talk Show, um podcast brasileiro de confiança feito com muito carinho pra você. Salve, salve galera, começando aqui mais um episódio do podcast Irlanda Talk Show. A gente está na quarta temporada, hein, vocês estão vendo que a gente está chique aqui, hein. Então eu tenho um desafio pra vocês, né, se vocês são novos aqui no canal, vou pedir pra você se inscrever e ajudar a gente a bater 10k até dezembro. Será que a gente consegue? Pô, vamos dar essa moral. Olha só a produção que a gente fez aqui, né, a Fernandinha abriu na câmera geral aqui, né. A gente fez uma produção muito bonita, quarta temporada está incrível, cheio de convidados massa pra caramba, com histórias maravilhosas, interessantes e de resiliência também. É, quero convidar vocês, né, também pra deixar o like neste episódio, pra ensinar o YouTube e falar, ó, isso aqui é bom, hein. Né, também, além de seguir e ativar o sininho aqui, o mais importante de todos é compartilhar o episódio com todo mundo, porque, inclusive, este específico tem um alertinha de gatilho, tá. Pode ser, o assunto que a gente vai falar aqui é um assunto mais delicadinho e tal, então é só uma alertinha pra vocês aí, tá, de repente, porque pode falar alguma coisa aqui que você vai ficar incomodado. Mas, por isso que a gente já tá avisando aqui. Mas a convidada tá aqui hoje pra falar da experiência de vida dela, ela veio até aqui, né, você veio de carrinho no trânsito maravilhoso de dummy, né. Então eu queria te agradecer, viu, Aline, por estar aqui compartilhando sua história, né, e falar que é um assunto mais delicado, né, mas eu agradeço de coração mesmo você estar aqui hoje, é, se expondo, né, contar um pouco da tua história pra compartilhar a tua experiência de vida com outras pessoas também. Então você é muito bem-vinda aqui, tá bom? Muito obrigada por me receber. Com o maior carinho do mundo. Hoje a Ferzinha é a nossa voz do Alenha aqui. Tchutu! E eu sou o Edu Scandaroli, sou o host desse podcast, né, estamos aqui na casa da Celtic Gardens, é isso aí, então mandar um beijão pra Thalic que nos recebeu aqui de portas abertas. Fechou? Vamos começar aqui então. Cara, de novo, é um prazer te ter aqui, né, já vou até falar pro pessoal que estiver assistindo, né, quiser mandar comentário, fique à vontade aí, galera. Cara, é, tem dois assuntos, né, que pode ser polêmico pra algumas pessoas, é, assuntos que pode trazer, talvez, opiniões diferentes, né, porque esse primeiro assunto, inclusive, que a gente vai falar um pouco da parte gestacional, eu já ouvi, é, várias histórias, né, e aí tem sempre um debatezinho das pessoas falando, ah, não, mas minha experiência foi outra, aí a outra, não, mas a minha foi outra. Então, assim, é um assunto que nunca vai bater, porque a tua experiência não vai ser a mesma experiência da fulana, ciclana, não sei o que, né, que a gente vai falar um pouco, né, da sua gestação, né, do seu lindo meninão lá, bonitão, tá grandão, né, a gente se encontrou na equipe esses dias. O Gabriel. Ele já participou do podcast especial de Natal, cara, foi muito maneiro, né, eu e um monte de criança lá. E ele com vergonha não quis falar. Ele não quis, é, mas aí você teve que, eu tive que sair do estúdio e ficou ela entrevistando ele lá. Foi, é verdade. Cara, mas, enfim, me conta um pouquinho mais assim, só que antes da gente entrar nisso, de onde você é, do Brasil, quando que você veio pra cá? Eu sou de São Paulo, eu vim pra cá 2013, dezembro de 2013, já vai fazer 11 anos, na época, né, que meu marido era meu namorado, ele ia fazer intercâmbio, e aí eu vim atrás, né, não ia largar de jeito nenhum, falei, não, eu vou também. E aí viemos só pra ficar seis meses, e foi ficando, foi ficando, e aí depois, na época, era um ano, né, o intercâmbio. Isso, isso, até 2015 foi um ano. Isso, aí a gente renovou uma vez, renovou, a segunda vez, então, ficamos três anos, aí nos 45 segundos do segundo tempo, 45 minutos do segundo tempo, a gente conseguiu achar da minha cidadania. Caramba, né. Eu vim seguir o sonho dele, né, do meu namorado, na época, eu nunca tinha pensado, era o sonho dele fazer o intercâmbio, quando a gente começou a namorar, ele falava, não posso me envolver muito, que eu vou fazer intercâmbio, vou embora. Cara, você não tinha medo, assim, não, de arriscar o sonho de outra pessoa, assim, porque não era uma coisa que você pensava, né? Porque ele falou, na verdade, quando ele veio, eu ia vir pra ficar um mês, na verdade, eu ia vir em dezembro, passar Natal, Ano Novo, e a gente ia voltar a final de janeiro, tanto que eu peguei férias no trabalho e vim, eu não saí do trabalho. Entendi. E daí, só que daí, quando tava quase chegando a época de eu vir, ele falou, e se você viesse estudar? Aí eu fiquei brava, falei, não vou, imagina, eu queria ter ido junto com você, você não me levou, agora também não quero ir mais. Ah, pegou uma birra aí, é, é. Aí minha mãe falou, então ele vai olhar pra você e vai falar, então não vem. É, 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 o menino tá fazendo um plano com você e você tá brava, então, aí eu, é, mas eu vou continuar me fazendo de difícil. Mas aí, no final, eu vim, e aí, e aí a gente foi ficando, foi ficando até agora, e eu não tinha vontade de voltar pra lá, consegui ver o Brasil meio de fora, assim, e não concordava com muitas coisas que a gente tinha que viver como uma normalidade lá. É, entendi. Faz sentido, né, eu acho que a gente, o legal de você sair do próprio país, é isso, você consegue ver várias coisas que acontecem no nosso país de origem, que aí depois você vê coisas diferentes em outro país, você fala, cara, não, como assim, como a gente vivia desse jeito? É. Não tem como, é muito diferente. É basicamente isso, é basicamente isso. É, tá, então aí você veio, né, caraca, você tá há muito tempo aqui. Bastante. Você tá há muito tempo aqui, cara. E aí, tipo, beleza. Muitas experiências, muitos trabalhos. Você casou lá, aí você veio pra cá, e aí, tipo, no seu comecinho, assim, como que foi aqui? Como estudante. Só chegadinha aqui, né? Bem difícil. É mesmo? Bem difícil, eu não falava nenhuma palavra de inglês, não falava nada. Consegui um trabalho logo, conheci uma amiga, que é minha melhor amiga hoje em dia, na época, eu conheci ela, e ela me indicou pra um trabalho de babá, as crianças riam da minha cara o dia todo, porque eu não entendia nada que elas falavam, e eu tentava falar, e não sei, como eu me comunicava. Ainda bem que eu não tenho mais contato com elas, porque eu passei muita vergonha. Dá nada, mas elas sabem, elas sabem. E aí, foi isso, trabalhei de babá, trabalhei de entregar jornal, trabalhei de segurar placa, trabalhei de tudo, trabalhei de lavar carro. É mesmo? Você precisa botar aquelas placas lá? Aquelas placas, da mulher que lia a mão. É o quê? Da mulher que lia a mão. Mentira, né? É, hoje eu falava que era a placa da mãe de Ná. Não era. E essa mão, não? Você já viu essa placa aí, Fê? Gente, eles eram de outros países, eu não sei, e eles pagavam lá por dia pra ficar com a placa lá e ficavam. É porque assim também, né? Só a época é outra época, você tá mais que ninguém aqui. É, faz tempo, é. É, você tá mais... Hoje em dia eles devem ter modernizado. Deve ser anúncio online só. Deve ser online, né? Leia sua mão online. Nem que isso, nada a ver. Cara, que da hora, assim. Hoje, você é mamãe, né? Pô, teu filho é uma figura, cara. Ele tá muito grande, tá bonitinho demais. Você sempre teve, assim, tipo, essa vontade de ser mamãe? Ou foi uma coisa que, tipo, veio, assim... Eu sempre tive, eu sempre falei quando eu era adolescente, inclusive, eu falava que eu ia ter dois filhos, um menino e uma menina. Tá. E aí as pessoas ainda falavam, mas não dá pra escolher. Eu falei, não, já conversei com Deus, já tá tudo resolvido. Vou ser um menino e uma menina. E vai ser o Gabriel. A menina eu nunca descobri o nome, mas o menino era o Gabriel. Ah, você já tinha o nome? Sempre. Tanto que meu marido falou, ah, vamos fazer uma lista de nomes. E eu falei, não sei pra quê, porque já é Gabriel. Já tem, ah. E aí... Mas aí morando aqui foi mais difícil, né? De decidir a data, tipo, vou ter filho agora. Porque morei em estúdio, dividi casa depois. As despesas são caras. Então tem que fazer um planejamento bem bom pra poder ter um filho. Tem mais desafios, né? Não é, tipo, é. Muitos, é. E... E daí eu decidi... Só que eu pensei que era mais fácil, assim. Tipo, ah, vou decidir engravidar e engravidei. Não é, né? Você tem que esperar. E aí eu não consegui engravidar. Eu fiz alguns exames. Eu passei em médico particular, né? Ah, você tentou o processo de engravidar. É, eu tentei engravidar normalmente e não tava conseguindo. É, mas foram poucos meses, assim. Não foram muitos meses, tipo, um ano. Mas eu não queria ficar esperando tudo isso. Eu queria logo. Aham, e aí você falou, ah, vou atrás de... Aí eu falei, vou passar na médica e vou fazer algum tratamento, alguma coisa. Aí eu passei em particular. Comecei a fazer tratamento. Tratamento de tomar um comprimido só. Não exterminação, nada disso. Aham. Mas passaram, acho que, dois meses, nada. Aí eu fiz os exames de sangue novamente. A gente ainda deu uma alteraçãozinha. O que que era, assim, só te cortar rapidinho aqui. O que que era esse bloqueio de... Não sei nem se eu posso falar assim, mas o bloqueio da pessoa não engravidar, assim, no seu caso. O que que tava sendo ali? O exame de sangue. Quando eu fiz o exame de sangue... Bom, vou explicar como a médica me explicou. Tá. Ela falou que, tipo, é um copinho, tem que tá cheio. E aí o... Sei lá. O espermatozóide, sei lá como é. O espermatozóide, é. Vem e tem que mergulhar aqui. E o meu tava assim. Então, na hora que ele batia, ele caía pra fora. Então, não ia conseguir engravidar daquele jeito. Entendi. Então, eu tomava os comprimidos pra ver se aquilo melhorava. Tá. Só que daí, depois desses dois meses, não... E aí eu já tava desesperada, né? Falei, será que eu não vou conseguir ser mãe? Porque... É, porque a vontade já existia, né? E aí bate o desespero mesmo. Eu sempre amei criança, sempre... E eu ficava muito preocupada com isso. E aí, essa médica, ela foi muito maravilhosa. Ela passou um outro que era um adesivo. Que eu nunca acreditava que funcionava. Como é que eu vou engravidar por causa de um adesivo? Mas era um adesivo de hormônio. E eu falei, ah, tô na Europa. E aqui o negócio tudo funciona, né? Outros 500, né? E aí... E aí, depois de um mês, eu engravidei. Do meu filho. Foi em fevereiro de 2018. Eu ia falar ano passado, mas em fevereiro de 2018... Aham. Eu descobri que tava grávida. Eu sonhei que tinha feito o teste, estava grávida. E eu acordei, fiz o teste e estava grávida. Caramba, cara. Foi muito real o sonho, assim. Muito real. E assim, pra quem tenta engravidar, me entende. Aham. Toda vez, quando a gente tá tentando engravidar, é todo mês. Muitos testes, muitos exames, muitos... Como eu posso dizer? São procedimentos, são coisas que você tem que fazer acompanhamento, né? Não, não. Teste de gravidez. Porque você tá esperando que você quer engravidar. Então, todo mês, você pensa que você engravidou. Então, todo mês, você tem uma decepção. Porque você não engravidou. Entendeu? Entendi. Porque, tipo assim, você que quer engravidar, você tá com a expectativa lá em cima. E aí, todo mês, você acha que tá grávida. Por mais que você fale assim, não. Eita. Eu não vou me preocupar com isso. Não consegue. Eu não consegui. Porque o teu desejo, ele tá ali, né? E aí, todo mês, fazendo o teste e ficando... Como é que fala? Desapontada. Desapontada. Descepcionada. É, decepcionada. E aí, nessa manhã de sábado, eu acordei e pensando no meu sonho. Eu falei, nossa, eu fiz o teste no sonho. E deu, que eu tô grávida. E eu ia sair pra comprar uma surpresa pra falar pro meu marido. E aí, eu fiquei, faço o teste ou não faço? Puts. Ainda faltava três dias, né? Pra atrasar. É, vou fazer. E se eu fizer, aí não der. Mas acho que eu quero ir no banheiro. Mas não sei. Fica naquele negócio. Fui lá e fiz e deu. Aí, nossa. Nem acreditei. Comecei a me tremer toda. É. Tanto que eu fui fazer surpresa pro meu marido. Ele percebeu quando eu fui colocar o... Eu falei, deixa que eu faço. Seu café. Na hora que eu fui colocar, minha mão tava assim. Ele, nossa, se trementou. Daqui que foi. E aí, depois, ele viu o teste. Que eu fiz surpresa. Como foi a surpresa que você fez? Eu coloquei dentro do micro-ondas. Você colocou o quê? Eu coloquei o teste fechadinho dentro do micro-ondas. Porque ele ia pôr o café dele lá pra esquentar. Ah. Aí, eu falei, deixa que eu ponho o seu café. Tô, põe no micro-ondas. E aí, ele ficou olhando pra minha cara, assim. Nossa, tá muito estranho. É estranho que tá acontecendo. Você está colocando veneno no meu café. E aí, ele achou muito estranho, assim. Mas aí, depois, ele viu o teste. Aí, ele falou, ah, eu disse pra você ficar calma que ia dar certo. Eu falei, mas não é simples assim. Não é só falar que você vai acalmar. Não dá. Sim. Mas aí, nessa época, eu nunca tinha ouvido falar... Claro, eu já tinha ouvido falar algumas pessoas de antigamente, que tiveram perdido... Tinham perdido o filho, tinham tido aborto espontâneo e tudo. Mas nem passava na minha cabeça isso. Então, com nove semanas no Brasil, eu fui pro Brasil passar duas semanas lá. Ah, tá. Só duas. E aí, eu fiz o teste de sangue pra saber se era menino ou menina. Fiz o chá revelação. Comprei tudo lá. Sabe, nunca passou na minha cabeça que poderia acontecer, Deus me livre, de perder ele. Sim. E não perdi, graças a Deus. Mas, como eu nunca tinha passado por essa experiência e não tinha muito conhecimento... Fico receio, né? Já fiquei, fiz tudo, assim, com nove semanas. Já todo mundo já sabia que eu tava grávida e... Ah, é uma alegria. E o chá revelação. E aí, vi que era menino. Aí, ficou melhor ainda, porque eu sempre queria um menino. Gabriel. O meu, Gabrielzinho. E aí... Foi fácil, assim, tipo, essa gravidez? Foi tranquila pra você? Foi, foi, foi. Ou você teve que fazer acompanhamento? Alguma coisa assim? Não, eu... Na época, eu saí do trabalho, porque eu tava muito estressada no trabalho, muito, a ponto de matar alguém. Então, eu falei, eu tenho que sair. Aham. E... E outra, também, eu tava assim... A coisa mais importante pra mim é o meu filho agora, que eu tanto quero. Sim. Então, eu não vou... Porque eu sempre ouvi muito, não sei se é verdade, se não é, mas... Ah, não pode passar nervoso. Ah, não pode pegar peso. Ah, não pode isso, não pode aquilo. Então, eu tinha muito medo de fazer qualquer coisa que acontecesse, fizesse eu perder meu filho. Então, eu saí do trabalho e fiquei em casa de boa. E 2018 foi quando eu fiz o verão maravilhoso na Irlanda. Aham. Verão de verdade. Então, foi ótimo, assim, pra me vestir até, vestido, roupa de calor e foi ótimo. A gravidez foi maravilhosa. Roupa de grávida, né? Roupa de grávida maravilhosa. Roupa de grávida maravilhosa, né? É, é claro. Só tirava foto assim, mostrando barriga. Botava o meu coraçãozinho. Ah, que bom, cara, que foi, tipo, tranquilo assim. Foi. A gravidez. Então, a gravidez, e aí tem um dos primeiros momentos que a gente vai falar, né, que você falou assim, ah, eu gostaria de te falar isso aqui. Que foi em que parte da gravidez, assim, que você quer trazer aqui pro podcast? Foi quando a minha bolsa estourou. Tá, e aí começou uma outra história, é isso? Começou uma outra história, é. Ah, então me conta, o que aconteceu aí? É, nesse último dia da minha gravidez, eu já sabia que ia nascer, porque já tava 40 semanas, que é o geralmente nasce, mais 4 dias, então já tinha passado. E todos os médicos falando que meu filho era muito grande, muito grande, então eu tava preocupada. Mas, enfim, nesse último dia saí pra jantar fora, tudo, falei, a última vez que eu vou jantar sem criança, sem criança na mesa, né? Vou aproveitar e vou comer tudo que eu posso, sem choro. Porque depois, ó, é um desafio, é. E aí, eu saí, antes de sair de lá do restaurante, eu fui no banheiro, e na hora que eu saí, que eu atravessei a rua, eu senti alguma coisa diferente. Não é igual, fala, mostra nos filmes, pra mim, não foi, pelo menos, que tipo, sai uma chorrada de água, assim, sabe? Aham, cachoeira. Cachoeira, é. E daí, eu senti alguma coisa estranha, eu falei pro meu marido, ó, acho que a bolsa estourou, eu tenho que ir no banheiro. E aí, meu marido falou, eles nem vão deixar você entrar no pub, aí que eu tava perto do tempo bar. Nem vão deixar você entrar no pub. Eu falei, acabou, que eu tô grávida, claro que eles vão deixar. Eu entrei lá, fui no banheiro, daí eu já cheguei no carro, porque eu sempre tive muito medo do parto, sempre. Eu queria ter filho, mas, quando eu era criança, eu falava que eu ia alugar um filho. Se ele chorasse, eu devolvia. Ia ser fácil, né? É mais fácil, porque daí não tinha que, né, fazer o parto. Mas, enfim, aí eu fui, vi que tinha, eu já cheguei no carro, fazendo as respirações, que eu via, né, eu acho que já tem que começar a respiração desde agora. Aí, liguei lá na médica, no hospital, e falei, minha bolsa estourou. Aí, eles falaram, coloca um absorvente, fica com ele por uma hora, pra ver se tá saindo mesmo. Só que tem várias coisas que podem acontecer, que, quando estoura a bolsa, se a cabeça da criança tampou lá, não sai mais água. Então, mas, enfim, eu não sei se foi isso que aconteceu. Por quê? Porque eu tava com muito medo. Então, eu fiquei com dor de barriga. Então, esse tempo todo, esse tempo de uma hora, eu não consegui ficar com o absorvente pra ver se tava saindo. Porque eu não consegui sair do banheiro, porque eu tava com medo, muito medo. Sabe aquele medo que te dá aquela dor e você fica... Ah, qualquer ansiedade extrema, mais medo, a gente vai parar no banheiro, né? Quando você tem uma coisa muito importante pra acontecer, cara, não dá aquela famosa caganeira de ansiedade, assim, que você vai, né? Ah, tô nervoso, só vou no banheiro rapidinho antes de fazer tal curso. E aí, eu falei, liguei lá e falei, ah, tá saindo. Eu vou falar o quê? Falar, tava no banheiro. Aí, ela pegou e falou, ah, então vem pra cá. Aí, eu fui no hospital, o hospital é do lado da minha casa. Eu moro em Dublin 8, o hospital é o Decombe, que eu fui. E aí, eu fui no hospital e, chegando lá, eles falaram que a minha bolsa não estourou. Que, como era mãe de primeira viagem, era xixi e eu não sabia. Aí, eu falei, tipo, não era xixi, eu tinha acabado de fazer xixi, não tem como. Ah, às vezes você tossiu, espirrou e fez. Não, não tem como acontecer isso. Não tinha como acontecer isso nessa época. Então, eles até fizeram um teste e falaram que não tinha estourado minha bolsa. E me mandaram pra casa. E aí, eu pedi, não, repete o teste, repete o teste. Eu tenho certeza que estourou. Não repetiram, falaram que era muito invasivo e não podia fazer. Aí, tá bom, me mandaram pra casa. Isso era, sei lá, uma meia-noite. Não, estourou 11h30, isso era tipo uma, duas da manhã. Aí, eu cheguei em casa, fui dormir e daí comecei a sentir a contração. No meio da noite, assim, uma dor que não tem como contar como é a dor. Agora, é uma dor muito ruim. Ah, tem sim, é igual quando o homem tá gripado, não é? Ah, é ruim. Oxi, quando eu tô gripado, é um troço assim que eu fico doido. É. Uai, não é? Ah, gente, pelo amor de Deus. Se eu me precisasse parir, meu Deus do céu. Vocês estão muito fracos. Se eu me precisasse ter um filho, melhor amado. Já colocaram, hoje em dia eles têm uns device que eles colocam, assim, fizeram um experimento, né? Colocaram o homem assim, no estágio 1 da contração, os caras já rolavam no cheiro. Não, eu não ia aguentar. Mano, eu assim, ó, eu, nossa, sou muito dramático. Eu sou muito sensível à dor. Imagina, dramático você. Cara, eu, nossa, não. Não, eu sou muito sensível à dor. Então, quando começou esses negativos, eu já tava em pânico, né? Nossa, imagino. Então, quando começou a dar contração e eu não sabia o que fazer, eu levantei e falei, meu amor, ele vai nascer, vai nascer agora. E ele já tava sentindo mais a dor que você, né? E ele tava, vamos pro hospital, não sei o que. Aí eu liguei, ela falou, não, toma um banho de banheira, fica se molhando, não sei o que. Depois eu nem lembrava que isso tinha acontecido. Tinha um potinho no banheiro que meu marido tava, que a gente tava usando pra jogar água na minha barriga, tava tomando banho na banheira, que eu falei pro meu marido, quem trouxe esse potinho pro banheiro? E ele, você não lembra? Não, não lembra. Eu tomei banho aqui. Eu? Enfim, fiquei lá até umas 7 da manhã. Não lembrava, não pagou. Porque a cabeça funcionou, né? Tava tão focada ali. É, adrenalina na hora que sube, né? Você faz as coisas sem nem perceber. Não, não percebe. E sem contar que tem que avisar pros parceiros que a gente fica querendo matar eles, porque é culpa deles, né? Tipo, é culpa deles. Então a gente fica tão nervosa que qualquer coisa que a pessoa fala, você vira o coisa ruim lá. É muita coisa, né, cara? É muita coisa. É hormônio. Você tá pra parir ali. Tem muita coisa acontecendo. Tudo deve incomodar, né? Tudo, tudo. E é muito diferente de uma pessoa pra outra, porque eu lembro que a minha amiga falava, quando eu tive contração, eu pedia pro meu marido fazer massagem nas minhas costas, na minha lombar. Se meu marido encostasse a mão em mim... E eu, às vezes, eu vou no banheiro, quando eu tava no meio, você sente que a contração vai vir, lá no hospital mesmo. Eu segurava assim na parede, meu marido segurava em mim, mas eu olhava pra ele assim, tipo, tira a mão de mim. Porque quando ele encostava em mim, doía mais. Parecia que doía mais. Era muito ruim. Então, pra algumas pessoas é diferente, é muito diferente das outras. E daí, fui pro médico, sete da manhã, cheguei lá e eu pedi pra mulher me dar a epidural. É o mesmo nome no Brasil, né? Epidural. Ah, que é aquela da coluna, da perna, que fica só as pernas anestesiadas, né? Pra baixo assim. É, isso. E eu pedi pra ela já me dar, porque eu achei que era isso. Eu achei, pronto, já senti a dor, agora me dá, né? Era sete da manhã, né? Ai, cara. E aí, ela falou, não, eu posso te dar o... como é que ela falou? O aerosol? Tinha um outro, tinha um outro que era um comprimido. Mas, quando... Pra aliviar a dor? Não. É. Não aliviou nada. Tá. Mas, enfim. Só que quando você faz as classes de pré-natal, eles te falam muitas coisas. E você, que é mãe de primeira viagem, você acredita no que eles falam. Aham. E eles não explicam direito. Então, falaram que tinha um remédio lá, que eu não lembro agora o nome, que era um negócio de anestesiar. Tinha esse remédio, e esse remédio, só que esse remédio também dopava o bebê. Tá. Só que ele dopa o bebê se você já tá parindo. E eu não tava, porque era sete da manhã, meu filho nasceu às quarenta e sete da noite. Então, foi um longo dia. Nossa, cara. Mas, eu falei, não, mas eu já quero minha anestesia já. E ela falou, não, não, eu posso te dar isso aqui. Me deu. Aí, nada. Aí, eu fiquei lá na cama do hospital. Uma coisa muito louca, assim, que vem a contração, você grita, 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 a contração passa e você dorme. Aí, do nada, você começa a gritar de novo. É tipo coisa de filme, assim. Porque você tá tão cansada de tanta dor, de tanto gritar, que... Seu cérebro desliga aí. Desliga. Na hora que passa a contração, você apaga. E toda hora a moça vinha ver se já tava com centímetros lá pra poder me levar pra sala de parto. E não tava nunca. Foi, tipo, oito da manhã, nove da manhã, dez, onze, meio-dia, uma, duas, três, quatro, cinco. Nessa agonia aí toda. E até seis da tarde, mais ou menos sete, eles me levaram pra sala de parto. Aí, chegou lá, e eu desesperada, querendo anestesia logo. Tanto que a agulha da injeção era uma agulha desse tamanho, assim. E ele falou, não se mexe, senão não pega. Não me mexi, eu nem piscava, nem piscava. Meu Deus do céu. Porque eu queria que aquela dor parasse, era uma dor muito ruim. Deu anestesia lá, aí eu fiquei lá de boa. Eu falei, ah, pronto, pior, já passou, né? Eu já fiquei com a dor, agora posso passar maquiagem? Posso comer um amendoim? Plena. É, porque eu falei, por isso que as pessoas saem toda bonita, né? Mas não é, né? Quando é cesárea, é isso, né? Mas eu esqueci da parte que tinha que fazer força pra sair o bebê, né? Não sabia. E eu pedi pra comer. E o médico falou, melhor não comer, porque às vezes passa mal depois. Eu falei, ah, tô aqui desde as sete da manhã, tô com fome. Aí tinha levado um monte de nuts lá, comi. Deveria não ter comido. É mesmo? É, porque aí que aconteceu. Na hora que eu fui lá fazer, na hora do parto, era dez e meia da noite. Então, demorou tudo isso. Dez e meia da noite. E ela falou assim, você tem que fazer força por uma hora, até uma hora. Se não sair, o bebê entra em estresse. Eu não sei como é, eu acho que é em estado de estresse. E daí eu falei, tá bom. Só que ela pegou uma agulha desse tamanho, tinha duas enfermeiras. Ela pegou uma agulha desse tamanho e falou, agora a gente vai estourar a sua bolsa. Tá, mamãe? Eu falei, tá bom. Aí ela foi assim, ela olhou uma pra outra. Aí eu falei, eu já disse que minha bolsa já estourou, ninguém acreditou em mim. Ó, tá vendo, mano? Então você quer dizer que o meu filho tava lá já quase vinte e quatro horas sem água? E é muito perigoso. Pode pegar qualquer infecção, um monte de coisa. E foi ela que tinha falado pra você que não tinha estourado? Não, não. Foi outra. Foi outra. Tanto que ela foi olhar na minha ficha, ela falou, não tá falando nada na sua ficha. Sua bolsa estourou. Eu falei, mas eu vim aqui, eu falei que minha bolsa estourou. Eles nem colocaram na minha ficha que eu achei que estourou, entendeu? Beleza. Fiz lá uma hora e dezessete de força lá, que nunca saía criança, mas enfim, meu filho nasceu com quatro quilos, duzentos e trinta. Ele era muito grande. Um pacote de arroz, cinco quilos quase. É. Nossa, cara. É, foi grande. Ele não parecia recém-nascido lá. Todos eram pequenininhos e ele era gigantão. Caramba. É, e daí, depois que ele nasceu, eu peguei ele, não me lembro, eu peguei ele, ele tava geladinho, tava todo, é, como é que fala quando você, enrugadinho, sabe? E segurei ele, tudo, um amor, aí o médico falou, pegou ele, não, primeiro de tudo pegaram, a médica pegou ele, colocou ele numa mesa atrás de mim e colocou um cano dentro dele. E a barriguinha dele ficou fazendo assim. E eu desesperada, achando que tinha acontecido alguma coisa. Eles não colocaram isso na minha ficha também. Nunca soube o que foi isso, porque eles falaram que, não, isso não aconteceu, não, aconteceu porque eu vi. Mas é muito fácil pra eles, assim, acobertar coisas que eles não têm como explicar. Que foi erro da parte deles. Quando o bebê nasce, eu posso estar errada, né? Eu não tenho estudo nem nada, mas quando o bebê nasce, acho que o primeiro, o primeiro cocô do bebê sai preto, por causa de alguma coisa. Eu não sei explicar. Do meu filho, não. Então, ele pode ter feito dentro da barriga. E eu não sei porque ninguém me falou. E pode ser que elas colocarem esse caninho pra tirar alguma coisa que tava lá. Porque deram antibiótico pra ele, deram antibiótico pra mim. E eles não falaram, ah, não, é porque você teve febre, mãe. E não foi. Não foi isso. Eu sei que não foi. Mas o médico falou, agora eu peguei ele, fiz o pele com pele, né? Que eles falam que é muito importante, tudo. Devolvi ele e o médico falou, agora eu vou dar ponto. Eu falei, tá bom. Aí eu escutei um barulho assim. Aí eu falei, ah, agora a bolsa. Não, calma aí, o bebê já saiu. Como é que a bolsa estourou agora? Aí quando eu olhei, meu filho, sangue, 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 muito sangue pra todo lado. E os médicos com o olho desse tamanho, e começou a vir mais médico, e vinha mais médico. E o médico mandava a menina, a enfermeira, que ela tinha que pegar o sangue com a toalha e pesar. Tinha que pesar quanto sangue eu perdi. Caraca. Que tipo, eu perdi, sei lá, três vezes mais do que é normal perder num parto. E daí ele começou a apertar minha barriga, apertar minha barriga, e falando que... E aí eu comecei a chorar, porque tava doendo muito, aí eu vomitei. Não era pra ter comido amendoim. O amendoim entrou aí, ó. Vomitei na cara dele. É, bem o que ele disse. E aí eu comecei a chorar, falei, não aguento, não aguento de dor. Ele falou, olha, vou ter que te levar pra sala de cirurgia, e vou ter que aumentar a sua anestesia. E vou falar como ele falou, que foi o que mais me traumatizou. E eu vou colocar a mão lá dentro e vou limpar. Assim, é claro que cabe uma mão, porque meu filho tava lá dentro, mas... Não era aceitável, assim, você... É muito estranho você escutar alguém falar que vai fazer isso em você, sabe? Você é pagada lá e tudo. Mas tá, ele... De qualquer forma, ele tava salvando minha vida. E daí a enfermeira falou assim, ah, eu posso dar fórmula pro seu bebê? Eu falei, não, eu quero amamentar. Porque lá na aula de pré-natal, eles falam que, ah, amamentar é a melhor coisa do mundo. O primeiro, mamar, é muito importante. Que é quando o bebê e a mãe se conectam. Então, tipo, pra mim, aquilo acabou comigo. Porque eu não fui a mãe que era pro tecido. Eu não dei mamar, eu não pude dar. E isso foi muito difícil, assim, pra mim, porque eu queria ser a melhor pra ele, sabe? Eu sou a melhor, mas eu achei que se... Eu não dei o primeiro mamar pra ele e não tive esse negócio, não pude fazer isso por causa que eu fui fraca. Só que não foi culpa minha, né? Não, jamais. Mulher, olha o tanto que você foi forte. Tem um lencinho aí pra ela. Tem um lencinho aí, Thalys? Cara... Cara, mas não é, não é você assim, né? Tipo... Eu sei, eu entendo isso agora. Mas como eles explicam que você tem que fazer tudo daquele jeito, eles não te falam assim, olha... Mas também pode dar errado e pode ser desse jeito. E vai ser bom do mesmo jeito, ninguém fala. Eles não mostram outras possibilidades, né? Não mostram as outras possibilidades. Então, tipo assim, eu não consegui dar o primeiro mamar pra ele. Eu não consegui trocar a roupa dele. Quando eu peguei ele, que já era de manhã, que eu ainda vou contar como foi essa parte que eu estava longe dele. Mas quando eu peguei ele, a roupa dele estava pequena nele. As perninhas dele estavam encolhidas. E eu falei pro meu marido, mas você não viu que a roupa estava pequena? Ele falou, ah, não vi, não vi. E depois ele falou, eu não consegui trocar ele. Eu tive que entregar pra enfermeira, eu estava desesperado. Porque, tipo assim, ele acabou de nascer, mas você que é meu esposo, você foi e eu fiquei... Não sabia o que fazer. Desesperado, o que aconteceu com você? Saiu tanto sangue que ele estava lá, ele assistiu o parto. Então, ele viu tudo o que aconteceu. Ele estava muito desesperado. E daí, quando eles me levaram pra essa sala de cirurgia, tinham muitos médicos. Tinha mais de 10 médicos. E eu pensei, vou morrer, né? Vou morrer. Ele estava todo mundo com o olho arregalado. A enfermeira veio pra mim e falou assim, eu preciso que você se levante dessa maca e deite nessa. Aí, o moço que foi o que me deu anestesia, ele falou assim, você não está entendendo. Ela não consegue se mexer. Eu não conseguia me mexer mesmo. Aí, eles me tiraram de uma maca, não sei como, me colocaram na outra. E daí, eu ficava nessa. Apagava, voltava, apagava, voltava. E numa dessas que eu estava apagada, eu escutei um médico falando pro outro. O da anestesia e o dos pontos. Ah, você vai ter que assinar. E o outro falou, ah, assinar o quê? Ah, assinar, porque ela precisa de sangue e você não quer dar sangue pra ela. E eu pensando, vou morrer. Vou morrer. Porque... Ela é bem fraca, né? Tipo, eu precisava e aí, tipo, um médico estava discordando do outro e eu lá morrendo, sei lá. Na minha cabeça, já era. Não vou cuidar do meu filho. Que quando a gente não tem filho... Ah, se morrer, morreu. Fazer o quê? Você se preocupa que os seus pais vão sofrer, sua família, os amigos. Mas não é seu filho. Mas não é seu filho. Não é a mesma coisa. E... Por mais que foi segundos que eu peguei ele... É um amor que não dá pra explicar. Então, eu pensava... Então, eu pensava... Meu filho, como? Eu não vou cuidar do meu filho. E... Daí, acabou lá todo esse processo. Eu queria água. Eu queria muito água. A água. Minha boca estava seca também. A gente ouve muita coisa na vida, né? E ouve quando uma pessoa está perto de morrer, ela quer água. E eu pensando... Nossa, Lili. Não, e eu pensando lá naquele momento... Eu não vou te julgar, vai. Porque você estava passando uma situação muito extrema. Não, e eu pensando... Eu quero água. Minha boca seca. E o médico falou... Não posso te dar água. E eu pensando... Eu não posso morrer com sede. Eu não quero morrer, mas com sede ainda é pior, meu Deus. Tadinha. E ele só pegou, molhou o dedo assim, ó. Passou na minha boca. Passei mal. Por isso que não podia me dar água. Ah... Faz anestesia. Olha isso. É. Faz anestesia. Eu não sabia. Porque depois eu tomei um monte de água escondida. Porque eu estava com muita sede. Pode. Tem que esperar em torno... Acho que duas horas. Ah, eu não sabia. Mas... Aconteceu tudo lá. Eu apaguei, não sei o quê. Me mandaram para o quarto. O quarto era até grande, assim. Meu marido estava no sofá. E o bebê estava do meu lado. Aí eu acordei. Péssima, assim. Péssima. Estava toda picada, sabe? Toda... Horrível. Branca, branca. Mais branca ainda. Porque estava sem sangue, né? Tá. Bem pálida. É, mais pálida do que eu já sou. E... E daí eu vi meu filho lá. E aí eu vi ele com a roupinha pequena. Aí eu me senti mal. Aí eu tentei dar uma maria. Porque, assim, se fosse você ali, né? Se tivesse 100%, você ia se preocupar com a roupinha. Aí passa essas coisinhas. Aí você fica assim. Nossa, tadinha. Ele está apertado. É. Ele estava com as perninhas curtinhas, assim. Sabe? Encolhida. Porque a roupa estava pequena. Ele não era o tamanho de um recém-nascido. E meu marido também não conseguia pensar nessa hora. É... Dá para entender, né? Mas... Aí eu peguei ele. Eu fiquei com ele. Só que nesse momento, assim, eu pegava ele. Eu olhava para ele. E eu só conseguia pensar... Quase que eu não estaria aqui. Quase que eu não estaria aqui para cuidar dele. E isso... Isso... É... O negócio que o médico falou de colocar a mão lá e limpar o meu útero. E... E essa experiência de que eu quase morri me fez ficar obcecada no meu filho. Obcecada, assim, tipo... Eu tinha que fazer tudo para ele. Eu tinha que ser a melhor mãe. Não importava. Não importava nada. Não importava se eu estava bem, se eu não estava. É... Se eu fosse num restaurante e eu sentasse perto do banheiro e as pessoas ficassem indo no banheiro e a porta batessem, eu visse que incomodava meu filho. Nunca mais eu voltava naquele restaurante. Caramba! Não voltava. Não ia nos lugares se... As pessoas tinham o costume de arrastar a cadeira, fazer barulho. Tudo que fosse incomodar meu filho, eu parei de fazer. Não fazia. Então, eu não saía. Eu não... Até o caso de uma amiga, uma vez a gente foi, meu filho acordou e ele acordou, olhou assim, ele viu que ele não sabia onde ele estava, ele começou a chorar tanto. Eu só queria ir embora. Queria ir embora. Eu nunca mais queria ir lá. Porque eu não queria que ele sentisse medo, eu não queria que ele sentisse nada. E... isso é muito ruim. Porque você... não vive mais pra você. E geralmente quando você tem filho é assim, mas não desse jeito, assim tão forte. Mas eu acho que é o trauma que você passou, né? Obviamente ele deixa vestígios de alguma coisa. É todo trauma. E aí, como você... Igual você falou, né? Você queria estar naquele primeiro momento, fazendo isso, aquilo, e aí não aconteceu. E aí você tentou achar uma maneira de talvez suprir qualquer coisa pra realmente você estar ali por ele. E obviamente você sempre teve, entendeu? Só que tipo... Na nossa cabeça, né? A gente igual você falou, ah, me culpo, não sei o que e tal. Pelo menos na época lá, não sei. É normal que isso aconteça. Sabe? Mas aí depois a gente tem que voltar, né? E talvez, sei lá, terapia, alguma coisa assim, tratar isso e ver que... Não, tá tudo bem, sabe? É isso. Obviamente você é uma mãezona. Tipo, ele tá bem, né? Exatamente. Não fez diferença pra ele. Exato. É, tá saudável, tá correndo, vou tudo quanto a lugar. Só que isso daí também leva tempo. Leva. É. E também a pessoa precisa estar aberta a procurar ajuda. Exatamente. Eu não estava. Você não estava? Não. O que é normal também, porque é um trauma muito grande, né? Eu não achava que eu precisava de ajuda. Eu achava que era normal. É normal. Eu quase morri, mas eu não morri. Mas eu tô aqui, então eu tô aqui pra ele. Eu acho que às vezes... Eu acho que às vezes demora pra cair a ficha, né? De alguns traumas que a gente tem. E muitas vezes a gente deixa a coisa assim, ó. Meio que vai levando. E a gente não para pra perceber que talvez se vai levando, pode ter impacto lá na frente, né? Aconteceu aqui... Ah, não, tá passando. Mas às vezes é bom a gente parar, falar, não, peraí, deixa eu ver o que aconteceu comigo. De fora. Analisou? Cara, eu acho que vou precisar de ajuda. Porque tá acontecendo tais coisas, entendeu? Eu não queria mostrar pras pessoas, eu não queria... Eu não queria... A minha mãe tava nessa época, minha mãe tava na Irlanda nessa época, e eu levei ele numa consulta, ela tava... Depois de dez dias que ele nasceu, ou um mês e dez dias, não me lembro, ela veio. E eu passei numa consulta com a... Com a enfermeira com ele, né? Nas primeiras semanas. E aí ela falou pra mim, acho que foi o primeiro três meses, não me lembro. E ela perguntou se minha mãe podia ficar lá fora com ele pra ela conversar comigo. Aí quando ela perguntou, como você tá? E já desabei de chorar. E ela falou, ah, eu vou passar pra você ter ajuda, não sei do quê, só que eu não queria que minha mãe soubesse, eu não queria que meu marido soubesse, eu não queria que ninguém soubesse, porque, tipo, eu já tinha sido fraca, na minha cabeça, eu já tinha sido fraca de não estar lá por ele quando ele nasceu. Agora eu vou ficar com essa palhaçada, tipo, de ficar procurando ajuda e largar ele? Não vou, não vou. E aí eu fingi que não era nada, não era nada, e fui tentando levar. O casamento ficou um pouco difícil também, porque na época, às vezes, o bebê tá tudo bem, tá feliz. E meu marido chegava e falava, oi, e ele chorasse, nossa, eu ficava muito nervosa. Falar, pra que você vem embora do trabalho só pra fazer o menino chorar? Tá vendo que ele tá feliz? Sai de perto. Tipo, e era uma coisa que eu não conseguia controlar. Mas depois de um ano e meio, assim, acho que um ano e meio, dois anos, eu não me lembro, aí eu não consegui mais. Aí eu vi que, porque eu achava que, eu achava que esse negócio, assim, de depressão, como assim a pessoa não consegue levantar da cama? É só levantar e ir. Na minha cabeça, que nunca tinha passado por isso. E daí eu comecei a ver que não era assim. Não é, não é assim. É engraçado que, muitas vezes, sem querer julgar, a gente julga uma coisa que a gente não tem conhecimento. Até passar por, pela situação, ou conhecer alguém que gosta muito, e ver. E mesmo assim, é difícil você entender, né? Se você tem um amigo, alguém muito próximo que tá passando por isso, você respeita o espaço da pessoa, você oferece ajuda, mas você nunca vai entender até você passar. É. Porque se você não sente, como que você... É, eu falava assim, a pessoa com depressão não consegue levantar da cama pra sair com os amigos, é só levantar e ir. É só ter força de vontade, mas não é. Você pode ter, querer ter a força de vontade que você quer, mas você não consegue. Dura isso, a gente não tem a força de vontade. Não tem, não dá. Não tem, é, exato. Agora eu sei. Vegetalzinho ali. Não, mas tipo assim, cara, eu tive uma experiência, bom, já passei por pânico, já falei em outros episódios também, mas teve uma, parece que é um karma, né? Eu trabalhei uma vez, assim, rapidinho, não quero botar o foco em mim, mas uma vez eu trabalhei, assim, numa empresa, e aí entrou uma menina lá, que trabalhou com a gente também, é um departamento gigantesco, e ela começou a ter esses sintomas, mas assim, e aí ela não ia trabalhar por muito tempo, saía no médico não sei o que, e aí eu falei assim, ai mano, bobeira, né? Porque isso eu já tô falando anos e anos e anos atrás, que era considerado frescura, Depressão e tal. E eu falei, bobeira, mano, eu te juro, passou acho que um mês, eu tive uma crise muito forte. Aí eu entendi o que ela tava sentindo. Entendeu? Parece que é pra gente... O universo dando um tapa na cara. Não é que eles falam, pagou com a língua, né? É o que o pessoal fala, né? Foi exatamente isso. Exato. É, exatamente isso. Eu só queria falar uma coisa, eu acho que também um pouco, principalmente com a mãe, a cobrança em ser a melhor mãe, vem um pouco da sociedade. Eu também acho. Porque a mãe é obrigada a fazer isso, porque a mãe precisa estar ali. Gente, a mãe é um ser humano, mas como está o bebê? E a mãe? É, a mãe é mil vezes mais jogada do que o pai. Não, é 100%. Sem brincadeira. E é o que eu falo, às vezes eles querem saber, nossa, o bebê está tudo bem? Tá, mas e a mãe? Então a gente tem uma cobrança tão grande em cima da gente, que a gente se cobra mais ainda. Falar, nossa, não estou conseguindo, como fala? Alcançar o que está todo mundo esperando de mim. Alcançar as expectativas dos outros, sabe? E tem vários pontos, né? Você falou um negócio legal, sobre, ah, o bebê está bem, e a mãe, né? E às vezes também a mãe, depois da gestação, depois que o bebê nasce e tal, cara, tudo, a sua vida, você não é mais a Aline, você é a mãe. É, não. Né? Então, tipo, isso é outra coisa também. É uma coisa muito difícil, porque ninguém te fala antes. Exatamente. E aí o lance da cobrança, vai, ah, a mãe está com o bebê, não sei o quê, ah, o pai vai sair com os amigos, né? A mãe cuida do bebê, tudo bem. Aí a mãe vai sair, ué, mas você deixou seu filho aonde? Não tem esses bagulho? Então assim, a cobrança, ela vem em cima mesmo. Então acho que, tudo isso, né, que as mulheres, que as mães passam, é também, igual a Ferzinha falou, uma pressão, cara, gigantesca nas costas de vocês. É. Eu tinha muita raiva do meu marido na época, porque ele saía pra trabalhar, e ele conversava com pessoas, e ele sentava e comia. Como? Ele sentava meia hora e comia. Ele ia no banheiro. E aí, tipo, quando ele chegava em casa, eu estava bravíssima. Porque eu não pude ir no banheiro. Eu já cheguei aí no banheiro com o meu filho no colo. Eu já cheguei com ele no canguru. E no comer, comer, como você come? Só se a criança estiver dormindo, né? É, não. Ele queria dormir no meu colo. E aí, aquela mãe que passou por tudo isso, não queria largar ele por nada, ficava com ele no colo. Pra que que eu ia comer? Eu não tinha experiência disso assim, até esse ano, eu fui pro Brasil, minha sobrinha nasceu, e aí eu peguei, cara, tipo, esse comecinho, né? E aí eu vi o quanto a minha irmã era dependente da bebê. Eu não tinha noção. E aí foi ali que eu falei, caraca, e aí umas coisas bobas, né? Às vezes eu pegava assim, ela no colo, né? Pra às vezes parar de chorar, ou pra distrair, ou pra minha irmã comer. E aí depois minha irmã levantava e vinha me agradecer. Eu falei, mas eu só peguei, não sei o quê. Mas é muito, é muito, muito obrigado que eu consegui comer, eu consegui tomar um banho. E às vezes a gente até brincava assim, né? Que tipo assim, ela tava dormindo. Aí minha irmã, bom, várias vezes, ela pegava o garfo pra comer, e o bebê chorava. Exatamente. Ela falou, não, pelo amor de Deus. Parece que eles têm um sininho lá. A minha mãe vai comer, agora eu vou chorar. Agora eu vou chorar, eu quero atenção só pra mim. A minha mãe brinca, a minha mãe brinca que criança, filhos, ela fala filha, né? Porque sou filha. A gente tem um sensorzinho, nossa, a minha mãe acordou, nossa, a minha mãe vai ali no banheiro, a gente fala, mãe. É, ainda nem chora. É verdade. E é sempre assim, nunca, nunca para isso daí, de qualquer coisa que vai fazer. Mãe, você tá aqui, mãe, posso ir? Mãe, filho, deixa eu usar o banheiro, pelo amor de Deus. É bem isso. E aí, eu sempre tive muita dificuldade de aceitar que a vida do meu marido era a mesma, mas a minha não era. Tá. Porque ninguém me preparou pra isso, ninguém falou. Tudo, ah, sua vida muda depois que tem um filho, tá bom. Mas, só a minha? É claro que a dele também mudava, porque quando eu acordava de noite pra amamentar, ele sempre acordava, ele me dava, eu sentava na cadeira, ele me dava o bebê. Se o Gabriel demorasse pra rotar, ele levantava, colocava pra rotar, mesmo que ele acordasse no dia seguinte, ele nunca reclamou, ele sempre, eu dormia na cadeira com o Gabriel no colo, ele vinha, pegava o Gabriel, me colocava na cama. Então, ele sempre foi excelente, assim, mas ao mesmo tempo, na minha cabeça, era tipo, claro, ele não faz nada, mas ele fazia, ele tava trabalhando. Mas é difícil você aceitar isso, que a pessoa tá lá, todo mundo continuou com a mesma vida. Seus amigos, que te chamavam pra sair, tudo, não chama mais. Porque agora seu rolê é de mãe, né? É, não chama mais. Você, eu, eu gosto de batom vermelho, sempre gostei. Mas quando meu filho era bebê, eu não passava batom vermelho, porque eu sou mãe, mãe passa batom rosa. Tipo, umas coisas que a gente põe na cabeça, que não tem nexo, mas a gente, acaba criando isso, e a gente pensa, tipo assim, não, esse batom vermelho aqui, era de quando eu saia pra ir pra balada, não, não saí como mãe, saí com esse batom aqui, que que vão pensar de mim? Hoje dá, o que que foi, Ferzinha? Mas aí entra a sociedade de novo, é imposto pela sociedade, você vai ver uma propaganda de mãe, é uma mãe de rosinha, toda delicadinha, não pode pôr um mulherão cuidando, mulherão não, uma mulher... Arrumada, com a unha feita, né? Isso, cuidando de uma criança. porque tem mesmo esse estereótipo, né, de mãe é mãe, mas tipo assim, gente, mãe é a mulher, que também sai, que também... Exatamente, ela só tem alguém ali pra tomar conta, né? Só que você acaba virando outra pessoa, porque você não sai mais com seus amigos. Sim, total. Você não sai mais com seu marido, você não vai pra festa, você não vai pra... Você não vai pra lugar nenhum mais, você só vai pra lugar que vai com crianças, você só vai com o casal que tem criança, porque... Imagina, você tá lá, tá eu, meu filho, meu marido, meu filho é bebê, aí sai, sei lá, um outro casal, que não tem filho, chega lá no... Porque aconteceu com a gente, porque os nossos amigos tinham filho, dessa minha melhor amiga que eu disse, antes da gente, eles tiveram filho antes da gente, então a gente saía pra almoçar com eles, porque eles eram bem nossos amigos, mas não era agradável, não era tão agradável como era quando não tinha criança, tipo, ai, criança, saco, meu Deus, criança chora o tempo todo, nossa, agora que a gente vai comer, você tem que trocar a fralda? Nossa, agora que você vai dar mamar? Mas, tipo, não tem como escolher. A gente não tem, né, essa... antes de ter filho, a gente não tem essa ideia de que é assim. E tem que pensar, cara, tudo bem, você pode até não, hoje, não querer ter filho, não sei o que, mas tem que entender que é um processo normal, né, você tá ali, ah, criança, igual você falou, trocar a fralda, gente, agora é a realidade deles, eles têm alguém, e tipo, ok, aceita e... Mas os amigos que não têm filho, eles não aceitam, não é a mesma coisa pra eles. assim, minhas amigas que eu trabalhava antes, trabalhava no Tempo Bar, eu conheci muita gente lá, ninguém me liga e me manda uma mensagem e fala, vamos sair pra almoçar? Aí meu filho já tem cinco anos agora, eu posso sair pra almoçar agora? Eu posso, ele tá na escola, ele vai pro after school, mas ninguém mais me chama, não, porque ela é mãe, ela sempre tem coisa pra fazer, e isso é uma coisa que te deixa muito isolado, principalmente aqui, que você não tem família, às vezes é bom, não ter muita família perto, não vou mentir. Pra muita gente, pra muita gente, às vezes é bom porque assim, não, sabe por quê? A minha mãe, ela veio depois, acho que de um mês e dez dias que o Gabriel nasceu, foi muito bom, porque se minha mãe tivesse desde o primeiro dia, eu teria dado tudo pra ela fazer, eu não teria aprendido. Então eu aprendi, assim, uma coisa que eu nunca consegui fazer, e que, mesmo que a minha mãe não tava, dar banho no Gabriel. O Gabriel era bebê, morria de medo, não, eu jamais dava banho nele sozinha, esperava meu marido chegar do trabalho, e a gente dava banho junto. Porque eu achava que eu ia derrubar ele, que eu ia fazer alguma coisa de errado, a gente sempre acha que vai fazer alguma coisa de errado, e vai causar um trauma na criança. Porque a criança não tá nem aí, nunca vai lembrar. Não, mesmo que você tome cuidado, mas você pensa... mas eu falo assim, é porque você quer, né, ter esse cuidado todo, e aí tem um medo. É, e aí tem medo, você acha que tudo que você fizer vai dar errado, e, e é muito complicado, assim, tipo, ah, ficar no meu colo, ele quer ficar no meu colo, vai ficar no meu colo. Aí dormia o dia todo, minha mãe ligava e falava, põe esse menino no berço, põe esse menino no sofá. Porque depois aí você vai sofrer mais. É, mas quando eu colocava, ele acordava. É, óbvio, né, tá no colo da mãe o tempo todo, tá ali no conforto. O mundo tá quieto, deixa eu aqui. E, e é isso, daí a vida muda, então os amigos não te chamam pra sair, é, os passeios que você vai é totalmente diferente, do passeio dos outros. Aquela, aquela parte assim, né, de cobrança, né, de, que você teve contigo, assim, depois você procurou ajuda, assim, você começou a tratar essa parte? Eu procurei, eu comecei a me tratar com a psicóloga, é, eu nunca melhorei 100%, falar a verdade. Mas, mas eu acho que, cara, a gente nunca tá 100%, né? Mas eu consigo falar disso. Legal. Antigamente eu não conseguia falar disso. Eu queria falar disso, mas eu não conseguia chegar até o final, não dava. Tá. Alguma coisa entalava que... Olha a evolução então, hoje você tá falando disso aqui pra gente, né? Isso é um sinal, maravilhoso, cara. Eu sei que, tem muita brasileira aqui na Irlanda, tem muita pessoa que não tem família perto pra ajudar, que se sente sozinha. Então, assim, é difícil, muito difícil, no começo, quando você se sente sozinha, se sente com ninguém, aí, você não tem ninguém pra, não vai chamar suas amigas solteiras pra sair, elas não vão, não é a mesma coisa, você não se sente confortável. e daí você vai no... eles começam a te indicar, o hospital ou a enfermeira, pra você sair com um grupo de mães. Mas, tipo... Eles já sabem até já os desafios, Você tem um grupo de mães, é porque eles já sabem as dificuldades, né? Só que as mães, por exemplo, as mães que eu conheci, era tudo aqui na Irlanda. Se elas começaram a falar rápido, eu me sentia, assim, eu entendi o que elas estavam falando, mas eu me senti excluída. Ah, faz sentido. Porque tava todo mundo conversando, e eu sentia que eu não tava fazendo parte ali, sabe? E assim, você já não tá bem, você já não tem autoconfiança nenhuma. Você tenta se arrumar pra sair de casa, não consegue, porque a criança sai maravilhosa, não é mais você. Não dá tempo de se arrumar, não, senão você chega depois do compromisso. Então, quando é brasileiro, é muito mais fácil. Eu conheci uma moça do meu prédio, e na época eu conheci o irmão dela, na verdade. Eu tava saindo pra dar uma volta com o Gabriel, que eu tava já explodindo minha cabeça dentro de casa, e ele tava entrando. E aí eu vi que ele falou português, eu comecei a conversar com ele, falei, você não quer dar uma volta comigo? Aí ele, tá bom, acho que ele pensou que eu não... Aí eu comecei a conversar, com ele, comecei a chorar, e aí ele falou, ah, tá bom. E depois ele me contou, ele falou, a minha irmã também acabou de ter bebê, ela tinha tido bebê, eu tive o Gabriel em novembro, e ela teve a menina em dezembro. E ele falou, ela tá passando pela mesma coisa que você. E aí eu falei, o meu apartamento era tal, ela deixou uma cartinha lá com o telefone dela, eu mandei mensagem pra ela, pra gente se encontrar. E é isso que tem que fazer, tem que procurar. Se ajudou. Mas eu acho que é massa, assim, né, se você se aproximar, porque os desafios são, parecidos, né, não são os mesmos, mas vocês se apoiarem ali, e, sei lá, criar uma nova família, não sei, cara. E não ter vergonha de procurar, de pedir. Jamais, jamais. De, sei lá. E atrás mesmo, né, pra, porque a vergonha é você ficar acanhada ali, de, não, gente, vai, vida que segue, continua. Exatamente. mas tem que tentar, tem que se esforçar muito pra fazer isso, porque a outra mãe tá em casa também o dia todo. O marido dela, muitas vezes, também tá trabalhando o dia todo. Ela também tá se sentindo sozinha, ela também tá vendo os mesmos desafios, quase os mesmos desafios que você. Mas, Então se junta aí, nem que seja, sei lá, tomar um chá, não pode mais tomar uma cerveja, nem nada, né? Toma um chazinho, café, sei lá, café, pode? Não, não toma um chá. Toma um chá, toma uma água. Toma uma água, vai no jardim, pra pegar um sol se sair aqui, né? É, se tiver, né? Aline, eu vou passar um recadinho aqui, rapidinho. Eu queria, quando eu voltasse, pra gente falar da segunda parte, assim, a segunda história que, que você, é, me encontrou lá na IKEA, na loja, e você falou, cara, eu acho que eu queria, falar sobre isso, porque é importante, eu não vejo muita informação sobre, né? Estralou aqui, tá tudo certinho aí, Fer? Tá, né? É porque essa mesa é doida, às vezes ela para aqui. Então, que, inclusive, falar pra você, pode ser, né, que te gere gatilhos, aí a gente vai falar sobre o aborto espontâneo, é isso? É o nome, é isso? Espontâneo. É, aborto espontâneo. É, em inglês é o miscarriage, né? Na verdade, não sei o caso dela. Não, não é o nome, deve ser o mesmo nome. É, mas a gente vai falar um pouco dessa, dessa parte, assim, que aconteceu contigo e tal, é, então pode ser que te dê algum gatilho aí, né, só passando aqui o alertinho pra vocês. Antes, de novo, quero agradecer a todos os patrocinadores aqui, começar, né, agradecer a Natália que tá assistindo, tá ali no Tamarote, dá pra ver que tem tanta luz na frente aqui, né, abriu o espaço aqui, ó, da Celtic Gardens, o espaço da casa dela pra gente tá montando esse estúdio maravilhoso. Então, obrigado, se você procura acomodação, vai lá no Instagram da Celtic, procura e fala com eles aí. G.O.I. Advogado, cidadania italiana, e agora portuguesa também, né, uma equipe de advogados que cuida dos processos aí de reconhecimento de cidadania. É, Vida Learn Intercâmbio, se você quer fazer intercâmbio, não só na Irlanda, eles fazem em outros países também, ou se você tá na Irlandinha aqui, ó, e quer fazer uma graduação, pós-graduação, pode falar com eles também, lá da Vida Learn, pode falar que veio aqui, é, pelo podcast. A Padoca, né, a famosa padaria brasileira aqui, tem a tapioca maravilhosa, tem a Tchulades também, faz hambúrguer, hot dog, milkshake, só coisa gostosa aqui, né, que os nutripira, mas a gente, mesmo assim, manda um beijão pra Bia, do Simple Astax, né, nossa contadora especializada aqui na Irlandinha, tá, gente? Tá salvando um monte de gente aí, de um perrengue aí, que estourou uma bomba esses dias aqui na Irlanda, rapaz. A Bia, a Bia que tá salvando os brasileiros aí, ó, manda um abraço também pro Fê, da FT Transfer, é uma empresa de transfer, né, legalizada aqui na Irlandinha, e também pro Felipe, né, da Inc. Invasion, né, faz toda a comunicação visual aí, da galera aqui na Irlanda. É isso, vamos voltar aqui então agora, falar um pouco dessa outra parte que você passou, né? Quero só falar uma última coisa. Pode falar. Quando a mulher passar por isso, tudo isso, assim, todas essas mudanças, quando tem um filho, tudo, é... Enxerga cada conquista do seu filho como sua conquista. Porque é a sua conquista. Você tá lá, você tá lá o dia e noite, você tá lá, assim, eu não trabalhei cuidando dele, mas tem muitas mães que trabalham, mas... Aham. Mesmo assim, cada passo, cada coisa, cada careta, cada coisinha que o bebê faz, é por causa de você. Você tá lá, você consegue, você é forte. Por mais que... Pareça que não, parece que você não é nada, mas... Você é o mundo daquele bebê. Você é tudo. É, tá cuidando dela, você dá sua vida pela criança. Quando as crianças fazem aniversário, mês-versário, eu sempre parabenizo os pais, principalmente, porque, tipo assim... Você sabe, né, da luta diária. Eu penso na minha, tipo assim, um ano, nossa, não morreu. Deu certo, sobreviveu. Minha sobrinha fez seis meses agora, Vou mandar esse episódio pra ela, pra minha irmã depois. Tem que dizer, tipo, tem que mandar pra sua irmã e falar, parabéns. É, legal. Porque todo dia é um desafio diferente. minha irmã, ela se desdobra ali, viu, cara? Eu vi de perto e não é fácil. E é difícil as pessoas que não têm filho ver, enxergar isso, então... Bom recado, hein. Tentem ajudar, nem que seja pra pessoa tomar um banho, 20 minutos, ela toma um banho, a pessoa tomar um banho sem preocupação que o bebê vai chorar, que o bebê vai precisar de alguma coisa, é outra vida, é outra coisa. Fundamental, exato. Então, e como o pai geralmente é o que trabalha mais, e a mãe fica mais com o bebê, dá ajuda pra mãe, porque é muito difícil. É verdade, sem família principalmente. Boa. Eu vou corrigir só uma coisa, principalmente dos pais, não é dar ajuda. É obrigação dele também cuidar, sabe? Sim, eu sempre falo isso também, é? Igual, ele trabalha fora, mas você trabalha o dia inteiro dentro de casa. é verdade. Ambos. Mas ela falou do trabalho, mas no início, assim, que a mãe fica mais em casa por causa da criança. É, mas é que geralmente a gente fala assim, ah, eu falo, a gente tem mania de falar, meu marido me ajuda muito. Ajuda em casa. Não, meu marido não me ajuda, meu marido faz a obrigação dele. Eu faço a minha, ele faz a dele. Vocês dividem tarefas, eu acho que é isso. É isso mesmo. Enquanto ele trabalha o dia todo, eu cuido do meu filho, nosso filho o dia todo. Exato, é, os dois, os dois juntos, exato. Quando chega do trabalho, é um time. É, porque tipo assim, se você opta por, ah, vou deixar o filho então na creche, tudo bem, os dois, se é pra trabalhar, os dois pagam a conta. no final das coisas, é só uma maneira inversa, né, de fazer as coisas, mas realmente, tipo, é isso. Mas as pessoas de antigamente, as pessoas de antigamente, é engraçado, eles falam, nossa, seu marido te ajuda, né, nossa, só ele que troca a fralda? Pior que não é só de antigamente, ainda é, mas os antigos, eles fazem, eles fazem, tem que ser, nossa, seu marido que fez a janta hoje, ele não vai comer? Exatamente, se eu não fizer, e aí? Como se estivesse fazendo um favor, né, isso que é louco. Tem que levantar as mãos para os céus, para esse marido. Mas enfim, vamos lá falar agora de um assunto um pouco triste também. Vamos. Eu não ouvia muito as pessoas, eu não ouço as pessoas muito dizerem, falarem sobre aborto espontâneo, nem aqui, nem no Brasil. O ano passado, eu estava já há algum tempo tentando engravidar, tentei assim naturalmente, falei, não vou nem fazer exame nem nada, né, e deu certo. Tá. Gravidei. Primeiro mês, primeira vez, eu fiz como eu sou ansiosa, porque essa ansiedade, depressão, isso tudo veio depois do meu filho, depois do Gabriel. Mas, antes de atrasar de novo, a menstruação, fiz os testes, fiz dez testes, só para ter certeza. Tá. porque um só não era verdade, né, e aí deu positivo. Aí no dia da menstruação, desceu. Então, não era. Aí fui no médico, falei, não, discutir com a médica, falei, não, mas eu estou grávida, eu tenho certeza, eu fiz dez testes, e não era, era gravidez, existe um tipo de gravidez, que é uma gravidez química, que eles dizem. O que é? É, fecundou, mas não foi para onde tem que ir lá, não seguiu o caminho. Então, muitas vezes, as mulheres fazem o exame, pode fazer o exame antes de, antes da menstruação atrasar, antes do período da menstruação, e dá positivo, mas pode não ser. Então, uma pessoa que é ansiosa igual a mim, tenta esperar atrasar, um dia que seja, para ser mais certo. Para ser mais assertivo ali. Porque eu já contei para o meu filho, no momento que eu vi que estava, eu já contei para o meu filho. E é isso que mais me mata, que eu contei para o meu filho, e como que eu vou contar agora? Como que eu vou falar que não estou mais, que ele já ficou todo feliz, que ele queria um irmão ou uma irmã? Na verdade, eu queria um irmão, né? E foi muito difícil, assim, eu consegui explicar para ele, coloquei um exemplo bem bestinho, assim, que plantamos feijões uma vez, e uma vez o feijão floresceu e a outra vez não. Então, eu expliquei para ele que o bebê era uma sementinha, e essa sementinha poderia, poderia crescer ou poderia não crescer, e essa sementinha que a gente tinha recebido não tinha crescido. Ah, foi legal, cara, achei bem bacana, é fofo. É difícil você conseguir pensar em alguma coisa, mas você não quer machucar, Você foi bem didática também, achei que foi... Eu sempre tentei ser assim com ele, assim. Eu achei que foi, você mandou bem. Eu sempre tento. Porque a criança, ainda mais se você mostrar assim, acho que ela consegue visualizar melhor. Eu falei, lembra, a gente plantou, cresceu, igual você, ó, era uma sementinha e cresceu, mas a outra sementinha, lembra que não cresceu? Então. Ah, que legal. E aí ele entendeu, e foi bom, assim, ele não sofreu, não sofreu. Tá. No mês seguinte, disso que aconteceu, novamente, atrasou, aí atrasou, de verdade. E eu fiz o teste, deu positivo. Eu falei, não, só pode ser brincadeira. Não, porque assim, pra engravidar do meu filho, eu tive que colocar adesivo, tomar comprimido, não sei o que, agora vai ficar todo mês engravidando assim, é fácil? Não sabia que era tão fértil, mas vamos lá. E aí, eu, não, ah, aí tá, eu fui no médico primeiro, e passei na emergência, pedi pra ver, e ela falou, a gente não, a gente não examina se você tá grávida ou não, esse teste é o de farmácia. Eu falei, tá, mas eu preciso saber, e mesmo lá, não, não fez nenhum exame, não fez nada, mandou pra casa. E aí, eu fui, esperei um pouco, tudo, contei pro meu filho, que eu não aguento, ele queria muito, então eu contei. E aí, eu tava sentindo que tinha alguma coisa errada, que eu não estava me sentindo grávida. Ah. E eu sei que isso pode acontecer com qualquer gravidez, mesmo que seja real, porque você não sente nada, você não sente mexer, às vezes não começa a ter barriga, no começo, então, é difícil você se sentir grávida. Mas eu tive um período de enjoo muito forte, e aí, do nada, parou. Do nada. E eu achei, tinha alguma coisa estranha, tinha alguma coisa estranha, tentei ir na emergência de novo, nada, não consegui. Eles não queriam te examinar, e não queriam... Não, eles perguntaram, tá com sangramento? Não. Então, não é nada. Ah, mas eu tô sentindo, tipo, o que você tá sentindo, é um problema seu, vai tratar com o seu psicólogo, com o seu psiquiatra. É tipo assim. E daí você não consegue... Não consegue uma luz, assim, do que você vai fazer agora. Aí, eu pensei, como eu sou ansiosa, eu gostaria de saber se era um menino ou uma menina. Eu já queria saber antes, já tava pensando como eu ia fazer isso. E daí eu vi que aqui na Irlanda tem um que... Tô tentando lembrar o nome, mas eu não lembro. Mas ele pega o... É um exame. Com o exame de sangue, é um exame de sangue, mas ele consegue descobrir todas... Qualquer anormalidade que o bebê possa ter. Qualquer síndrome, e também o sexo do bebê. Eu acho que no... Quando minha irmã engravidou a primeira vez, assim, ela até veio me falar comigo, assim, queria fazer o... Acho que no Brasil também tem, né? Pra ver se tem alguma... normalidade, não sei o quê. E aí eu lembro disso aí mesmo. Eu só também não lembro o nome não, mas eu lembro dessas coisas. É, eu não sei como é no Brasil. Eu sei, aqui tem... É uma sigla aqui, mas eu não me lembro. Mas eu consegui ligar e eu ia marcar numa clínica. Era 500 e poucos euros. Eu não tinha dinheiro, mas o desespero faz você não pensar. E aí eu falei pro meu marido, marquei o exame pra amanhã. Ele falou, mas você é muito ansiosa, tem que esperar. Não tem que esperar, não consigo. Eu tô passando mal. E é uma coisa que você não consegue respirar, você não consegue comer, você não consegue fazer nada. E aí é uma ansiedade muito louca. E aí eu marquei pro dia seguinte. Falei, você vai comigo ou você não vai? Eu sei que sabe, mas eu vou. Ele conseguiu sair mais cedo do trabalho, tudo, foi comigo. E esse exame pode ser feito depois das 10 semanas, se eu não me engano. E aí chegou lá, eles fazem um ultrassom só pra confirmar a idade gestacional. E ela foi fazer o exame e ela não viu nada, primeiro. O ultrassom, que nessa época de 11 semanas, eu já estava com 11 semanas. 11 semanas já dá pra ver o bebezinho, né? E ela não viu nada. Daí ela falou, vou tentar fazer o outro, o transvaginal, e ver se a gente vê alguma coisa. Se a gente vê. Mas você tem certeza quanta semana você tá? Eu falei, eu tenho. Porque eu tava tentando, então eu tenho as datas tudo certinho. Eu tava anotando tudo no aplicativo, no relógio aqui. E aí ela falou, tá bom. Aí quando ela fez, eu vi o bebezinho lá. O bebezinho tava assim, colhidinho, meio viradinho assim. E aí ele não tava se mexendo. E eu fiquei olhando, e ela olhando, e ela falou, ah, mas você tem certeza? Não sei o quê. E ela procurando o batimento cardíaco. E aí eu falei pra ela, por que o bebê não tá se mexendo? Por que o bebê tá tão parado? E aí ela começou a falar lá, e o som sumiu. E ela tava falando que não tinha batimento cardíaco. O tamanho do bebê era nove semanas. Então já fazia duas semanas que tinha parado o batimento. Caramba! E eu não tive sangramento, eu não tive nada, nada, nada. Se eu não tivesse ido fazer isso, eu ia demorar pra saber. Ia ficar o bebezinho sem batimento lá dentro. e eles não teriam examinado. Porque a sua ansiedade não conta nada aqui. E ela falou que era com nove semanas, tudo. No final, eu paguei só o ultrassom, não paguei o exame todo, porque eu não fiz. E fui pra casa, assim, devastada, assim. Porque como que eu vou contar pro meu filho de novo? Cara, mas você saiu de lá já sabendo que o bebezinho tava sem vida. Sim. Dentro de você? Sim. Caraca! Que pesado isso. Aí você vai pra casa e aí você não sabe o que fazer. Aí nessa noite fui colocar meu filho pra dormir, eu sempre deito com ele, leio o livro, a gente reza. Aí nesse dia ele falou assim, mãe, você acha que a boquinha do bebê já tá formada? E aí, tipo, você não pode falar, sabe? Você não pode só falar, filho, não tem mais bebê. Não tem como você fazer isso. Aí eu falei, ah, filho, eu não sei, mas olha, lembra que a mãe falou que a sementinha pode florescer ou não? Às vezes floresce, mas você não tem muita força, papai do céu pega de volta. Aí ele falou, ah, é? Não, mãe, mas tem força sim. E tipo, eu fiquei, porque meu filho, ele é muito esperto, assim, toda mãe fala isso, né? Eu acho. Mas ele é muito esperto, ele é mais esperto do que deveria. E aí eu peguei e fui nesses próximos dias. Eu tava muito mal, mas eu não podia tá mal, sabe? Porque eu tinha ele. Então foi numa quarta, não. Eu descobri isso, acho que foi numa segunda, não me lembro quando foi. Eu sei que eu fui no médico no dia seguinte e ela me deu duas opções. Ela fez ultrassom e viu tudo, me deu duas opções. Ou você vai pra casa, toma comprimido e espera sair. ou você, a gente interna você um dia, só um dia, você tem alta no mesmo dia e a gente retira e limpa. E daí, aí eu não sabia o que fazer, né? Mas eu pensava, como é que eu vou começar, eu cuidar do meu filho em casa, é como se fosse um parto. Você sente maior dor do mundo. eu já conheci uma amiga e aí uma amiga só que eu sabia que tinha acontecido isso. O resto eu nunca soube. E ela falou que foi péssimo, assim, ela quase morreu. E eu falei, não, não vou passar por isso. Aí eu falei, tá, então eu vou fazer a cirurgia. Mas na minha cabeça era como se eu estivesse fazendo um aborto. Tipo, porque o bebê tava lá, ele tava quieto lá. Por que que eu vou tirar? Vai que ela viu errado. Porque você sempre tem a última esperança, né? E daí eu tive que internar uma quarta-feira e eles fizeram todo o procedimento. Eu voltei pra casa, lembro que eu voltei pra casa andando, como o hospital é perto, tudo, eles falam que você fica mal, mas eu voltei pra casa andando. Foi numa quarta. Meu marido tinha pegado a folga na quarta, quinta e sexta. Teria o sábado e domingo e segunda era feriado. Então, eu fiquei todos esses dias fingindo, né? fingindo que tava tudo bem, porque eu não queria que meu filho percebesse. Falava, ah, mãe tá com dor de cabeça, porque só queria ficar deitada. E daí, segunda-feira, quando foi terça-feira, meu filho, a vida voltou, né? Ia voltar ao normal e eu pensei, agora eu vou poder assimilar o que aconteceu. Vou poder aceitar, sei lá, pensar no que aconteceu. Aí eu levei ele pra creche, quebrou o braço. Nossa. Ficou dois meses em casa. aí eu não consegui assimilar. Porque como que? Eu só queria ficar sozinha, assim, sabe? Só que você não tem essa opção. Eu não tive essa opção. E daí eu tive que explicar pra ele tudo o que aconteceu. E toda vez que a gente ia rezar, ele falava, ah, proteja a mamãe, o papai e o Gabriel e o nosso bebê que tá aí no céu. Isso quebrava, assim, meu coração, sabe? E ele falava, mãe, será que ele já ficou forte? Será que Deus já pode mandar ele de novo? E eu, tipo, nossa, e assim, quebra o coração, assim, sabe? Porque ele queria muito. E eu falei, por que que eu fui falar? Por que que eu fui contar? aí você se culpa também. Não sabe, né? Você tava feliz, é. É, porque a gente fica feliz, a gente quer contar pra todo mundo, né? Exato. É, normal. E as pessoas falam, tem que esperar 12 semanas, eu sou ansiosa. O que que você não consegue entender disso? Mas os ansiosos tem que ser duas semanas, gente. Vocês têm que entender isso. A pessoa que não é ansiosa, ela descobre que tá grávida lá com seis, oito semanas. Você tem que entender que nós, os ansiosos, né? Tem que ter essa brecha na lei de vocês. Quem não é ansioso, descobre de seis, é oito semanas que tá grávida. Então, pra chegar a 12, é rápido. Agora, quem é ansioso, você descobre com duas semanas, três. E aí, é muito tempo até 12 semanas, né? Muito tempo. Parece uma eternidade. Muito tempo. E daí, foi muito difícil. Eles me encaminharam pra psiquiatra do hospital, pra eu continuar. Eu já tava passando, né? No psiquiatra no Brasil, mas eles me encaminharam pra psiquiatra que é... que é desse assunto mesmo, de abortos, né? E de perdas. E comecei a passar com ela, tudo, mas... Não é que não ajuda, mas você continua com aquilo na sua cabeça de que alguma coisa de errado você fez. Fiz alguma coisa de errado. Será que foi aquele dia que eu fiquei nervosa? Será que aquele ovo que eu comi tava meio cru? Tipo, mas não foi isso, sabe? Não é isso, eu sei. É igual a desculpa do bêbado, né? Foi a azeitona que eu comi. Ontem? Isso, isso daí. Ah, não, não pode pensar assim não, pô. Mas você sempre fica... Não, eu fiz alguma coisa. Não, será que eu fiquei muito nervosa aquele dia que eu briguei com o meu marido e foi por isso. Por isso que o coraçãozinho dele parou. E... Ah, tomei um antialérgico. Ah, pode ter sido isso. E poderia não ter feito isso, poderia não ter feito aquilo e aquilo começa a deixar você louca, sabe? E aí, eu... Eu sou uma pessoa que... Eu conto as coisas pras pessoas. Eu não posso nem conhecer. Comecei a conversar e já falei Nossa, ano passado perdi um bebê. Do nada eu conto. E aí, eu comecei... Como eu sou assim, eu vi que as pessoas começaram a me contar que também tinha acontecido isso com elas. Eu conheci uma mulher, uma senhora já. Ela falou... Ah, perdi muitas vezes. E eu pensando... Nossa, como ela tá aqui, né? Tá aqui normal, com os filhos dela, aqui toda feliz. Como? Porque pra mim, aquilo não quer passar. É muito difícil. E aí, você... Quando você descobre que tá grávida, você já sabe a data do parto. E... Era fevereiro. E aí, chega fevereiro, não tem nada. Aí, chega março, era pra estar fazendo um mês. Aí, chega abril, era dois meses. E aí, aquilo não sai da sua cabeça. Mas, eu achei muito importante conversar com outras pessoas sobre isso. Porque eu sei... Eu soube que as outras pessoas também passaram por isso. E... E passaram. Porque a gente pensa que não vai conseguir, assim. É um processo longo. Eu acho que todo... Toda ferida psicológica não é da noite pro dia que você vai corrigir ou que você vai superar. É um processo. É um dia um após o outro. E... E pra pessoa ansiosa não consegue esperar um dia após o outro. Terapia. É... Buscando coisas novas pra encher a cabecinha de coisa. Falando com outras pessoas. Buscando experiência de outras pessoas. É. Eu ia falar isso agora. Ela mostra a importância de compartilhar. Exatamente. Porque ela escuta outras pessoas a mesma vivência que a dela e vê que não é só com ela que acontece. É uma coisa normal. Não foi nada que ela fez de errado. Exatamente. Eu vou te falar uma coisa. O que você tá fazendo aqui hoje pode ter certeza que vai tocar na história e no coração de muitas mamães ou mamães no processo, né? As mulheres que estão no processo ou alguém que passou pelo que você passou e que de alguma forma vai tocar o coração delas. Uhum. Porque você resolveu falar sobre a tua experiência. E aí pode ser que tem muita gente que está passando por um momento difícil e vai ver e vai falar nossa, cara, olha só. É porque as pessoas não falam sobre isso. Você não sabe que isso é normal, sabe? Pra mim não era normal. E eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal. E eu tinha parado minha terapia, né? Porque chegou uma época da minha vida que eu não queria falar nem com a terapeuta mais. Tipo, até ela eu não quero falar mais. Eu não quero. Eu não consigo. Eu desmarco. Eu não consigo fazer nada. E no ano passado eu estava trabalhando. Estava fazendo uns trabalhos aí. E estava tentando fazer algum exercício físico. Comecei a fazer natação. Aí estava trabalhando. Mas aí chegou uma hora que eu vi que eu não conseguia fazer nada. Eu não estava fazendo nada. E aí você começa a ver, tipo, eu estou falhando em tudo. Falhei no meu bebê. Falhei que eu não consegui para a natação cuidar do meu corpo porque eu estava acima do peso e eu pensava que também podia ser isso. E era a minha culpa porque se eu estou acima do peso só eu posso resolver isso. E o trabalho também. Mandei mensagem para a minha supervisora eu falei, ó, estou assim, assim, não dá mais. É mais uma coisa que eu estou me martirizando por não conseguir alcançar. Não conseguir. Estou falhando. Estou falhando nisso. Estou falhando em tudo. E aí era isso. Eu levava meu filho para a escola de manhã às nove. Voltava para casa e colocava pijama de volta. Deita, dorme, acordo uma hora, busco o filho. Leva uma coisinha para ele comer. Leva para o after school. Chega em casa, bota o pijama, dorme. Só isso que eu estava fazendo. Aí eu voltei a fazer a terapia. Voltei a passar assim, com muita dificuldade. Voltei a passar no psiquiatra que eu esquecia de ir. Eu desmarcava ou fingia que não era comigo. Às vezes tinha algumas reuniões algumas reuniões que eu tinha que fazer alguma coisa, eu inventava uma coisa, desmacava. Eu não queria fazer nada. Eu não tinha vontade, né? Nenhuma. Ela estava psicologicamente abalada. Muito. E isso é muito difícil de passar. É muito difícil. Leva tempo. Não passou 100%. Está de normal aí? Está de boa, né? Está. Deu um estalão aqui é que você está no telefone. Não passou 100%. Não vou dizer que passou. esse ano, quando foi em maio, eu descobri que eu estava grávida. E por mais que é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que eu queria muito, é uma coisa muito difícil. Porque em qualquer momento você pensa que pode estar errado. E não tem como você ver. Você não pode ir no médico a qualquer momento e falar assim, ah, eu quero ver se meu bebê está bem. Ela vai falar, o que você está sentindo? Eu fui. eu fui na emergência e falei, ah, estou com cólica. Estou com cólica, estou com cólica. Ele falou, ah, não, mas é normal. Não, mas você não pode fazer um ultrassom para ver? Eu estou com muita cólica. Ele falou, não, cólica é normal. Se sangrar e você vem. Eu falei, porque eu não falei que estava sangrando? E ele não quis fazer. Eu tive uma crise de ansiedade lá. Eu comecei a chorar, não conseguia falar. E aí ele falou, ah, tenta marcar consulta lá no Early Pregnancy, porque quando que é o que atende no comecinho da gestação, porque aqui eles só atendem depois de 12 semanas. Se vingar, eu te atendo. Se não vingar, você não precisa, eu não vou gastar tempo com você. É assim que eu vejo, porque no Brasil, você descobriu que estava grávida, já começa acompanhamento. Também nunca fiquei grávida lá, não sei, mas eu já ouvi dizer isso. Mas eu fui, quando eu descobri que estava grávida, fui na médica. Eles só falaram o que estava, estava tudo bem, não sei o que. E aí nesse dia, aí eles começaram a me atender depois de seis semanas. E fizeram ultrassom. E cada dia que você vai lá é uma tortura, porque você acha que não vai estar, não vai estar o batimento, não vou ver. E sempre deu certo, graças a Deus. mas eu já fui na emergência duas vezes. Uma vez foi a maior crise de ansiedade que eu tive, porque eu cheguei lá faz dois finais de semana. Eu cheguei lá três e meia da tarde e eu saí de lá uma e meia da manhã. Eu não tinha exatamente nada. Foi só a ansiedade. Eu só queria ver. Eu só queria ver. E todo mundo mandava mensagem, minha mãe, meu marido, vem pra casa, tá tudo bem. Não vou, não vou, não adianta você falar, não tô vendo, quero ver. Você conseguiu ver? Consegui. Conseguiu? Consegui. Ele tava se mexendo, tava chutando, tava pondo a mãozinha na cabeça. Por mais da experiência que você passou, que foi ruim, lembra que você tem um filhão aí. Eu sei. Que deu tudo certo, graças a Deus. Então, é isso. Eu sei que é difícil falar, né? É muito difícil. Eu não tô nem numa posição de passar conselho, nada. Mas, a não ser passar coisa positiva, né? Pra ter fé mesmo, porque já deu certo uma vez. Lembra que eu te encontrei e eu falei, a gente tá tentando de novo. Tipo, eu não consegui, eu não consigo falar pras pessoas e eu estou grávida. Eu falo, ah, eu acho que eu tô. Ou a gente tá tentando. Eu não consigo. E isso me fez muito mal, porque como eu não podia contar pras pessoas, eu também não podia ficar feliz. Porque vai que, vai que dava errado. Aí eu vou ficar feliz, depois eu vou sofrer de novo. E isso é muito difícil, porque você não consegue mudar a sua cabeça. Então, quando chegou 12 semanas que eu já podia contar pras pessoas, eu também não queria contar mais. Também não tava feliz, porque eu não tô vendo, nunca vê. Tenho receiozinho aí, né? Eu quero sentir, mexer, eu quero ver. E não é assim, não é no seu tempo. Mas, só pra gente finalizar, já deu o horário aqui. Se eu não me engano, a gente já fez aqui no quadro, que eu tenho, o quadro Mulheres, foram umas, acho que umas mães também, eu tenho quase certeza, que elas falaram sobre isso, e, e cara, o índice, né, que quando você falou assim, ah, é mais normal do que não sei o que, realmente é, cara, nesse período, né, inicial de três meses, o índice é alto. É alto. Então, tipo, é uma coisa também, pra gente botar na cabecinha, que tudo bem, é analisar aquele período, né, e aí depois dar uma relaxadinha também, sabe? Eu acho que é sem acreditar também. De novo, eu não tô em posição de falar, né, jamais ou tá. O que eu posso fazer é, tudo bem, acho que você deve ter essa terapeuta, né? Agora eu voltei de novo, preciso. Tem uma aqui até pra, pra quem estiver assistindo assim, a Carol N, ela é uma psicóloga, é, especializada em, em pré-natal, não sei se é assim que fala, em maternidade, ela é especializada mesmo, e ela já trabalha com isso há muito tempo, então, ela já foi, já veio no podcast, já, em vários momentos, é uma pessoa queridíssima, tem, enfim, se alguém estiver precisando, eu super aconselho. Eu já cheguei a falar com ela já. Ela é uma pessoa incrível. É, cara, eu queria te agradecer, porque a gente chegou aqui, ao finalzinho, agradecer mesmo assim, por você ter vindo aqui, o que foi, Fê? Quer falar algo? Quero, porque esse programa vai terminar diferente. Porque primeiro, eu vou agradecer, por você estar aqui, por você, pra que você não se esqueça, que você é uma mulher, gigante, que tudo que você falou aqui, vai pegar muita gente. Sem dúvida. E hoje a gente vai comemorar duas coisas, a mulher gigante que tu é, e a novo quadro do podcast, só que assim, o podcast agora são três pessoas, que ajudam o Edu. É eu, e o Hugão, que tá por aí, que era pra gente entrar, porque ele não entrou ainda. Ele tá aqui hoje? O Hugo! Ele veio? Hugão! Ele tá aqui? Não sabia não. E aí, você vai comemorar com a gente. Então é, pregou. Ai, eu tô tremendo. Então a quarta temporada. No novo quadro não, a quarta temporada. no quadro não. Não, eu já tô aqui, ela tá criando um quadro, eu não tô nem sabendo. Eu estou tremendo, mas é, cara, não era nem pra ser isso, que é a cara do que ele tá, ele vai me matar. mas por você e pela quarta temporada, que era pro Hugão ter entrado. Só um minuto. Tá bom, enquanto isso eu vou falando, tá na geral, né? Tá. Tá na câmera geral aqui. Mas de novo, assim, eu quero te agradecer e falar parabéns, assim, de verdade, pela tua história e principalmente pela coragem de se expor, cara, porque é a tua vida pessoal, é uma exposição, sabe, da tua vida, da tua história, com muita gente, assim, que pode estar passando por esses momentos, assim, sabe? Então, tipo, de verdade, assim, parabéns. Muito obrigada. Continua firme, cara, não deixa a peteca cair, não, você é uma mãezona, nada do que aconteceu, é culpa de ninguém mesmo, sabe? São momentos da nossa vida e a gente tem que entender que não rolou, foi difícil, tá, mas da próxima vai. E assim a gente continua, sabe? Eu acho que é assim, a gente não pode sofrer por algo que a gente não tem controle. O que a gente tem controle, a gente resolve. O que a gente não tem, paciência. Eu acho que é basicamente isso. Então, obrigado, parabéns pela tua história. O dela tem que ser água, o dela tem que ser água. Ela tem que ser água. O que tá acontecendo aqui, gente? O que é isso? Fugão, que parabéns. Aniversário de quê? Abaixa aí, abaixa aí, então. Tô nem sabendo isso aqui, velho, pelo amor de Deus. Abaixa aí, o Gal, fica aí. Vai, esse lustre é caro, não vai estourar isso aqui, velho, pelo amor de Deus. Eu não sei abrir isso aqui, não, abre você. Abre você. Gente, tá acontecendo aqui, eu vou, eu vou, vamos bater palma aqui pra essa, pra essa mãe aqui, maravilhosa. Obrigada. Caraca, o que tá acontecendo, gente? Eu tava nem sabendo disso. Tentei não chorar o tempo todo aí, ó. Não mira pro lustre aqui, ó, a cara da tarde ali, ó. Meu Deus do céu, gente, o que é isso? Na ponta, ó, na ponta pra mim não, hein, o Gal. Ó, gente, tá vendo, ó, ao vivo, é isso aqui, ó. Ao vivo é isso. Segura, hein, segura o Gal, pelo amor de Deus. É meu tapete, pode ver. Eu vou dar pé, ele é a sua. Vai, bebe. Ele não bebe, ele não bebe. YouTube é açúcar, tá bom? É água. É água, é água. É água, é água. É isso aí, então, ó, a gente vai, vai finalizando aqui, esse episódio. Agradecer Agradecer, né Se de novo se expor aqui Muito massa, obrigado mesmo Obrigado, Ferzinha Quarta temporada aqui do podcast Obrigado também O pessoal tá ali no bastidor E é isso, gente A gente vai ficando por aqui, se você gostou Comenta aqui, né, manda mensagem Pra essa mamãe aqui também Deixa o like Se inscreva no canal E vamos bater 10k, hein Agora em dezembro A gente vai ficando por aqui, até o próximo episódio Valeu Você acabou de acompanhar o podcast Irlanda Talk Show Um podcast que traz convidados incríveis Pra bater um papo descontraído E contar suas experiências de vida E aventuras fora do Brasil Se você gostou, compartilhe com os amigos Para que o canal e nossas redes sociais Continuem crescendo Irlanda Talk Show, quarta temporada Um podcast brasileiro de confiança Feito com muito carinho Pra você E se inscreva no canal V44x E se inscreva no canal E as granicas E sei como se encontra